Para lembrar a vinheta do programa, todo mundo aqui, o grande criador, uma salva de palmas para a Bujana, senhoras e senhores, que criou a trilha dele. E ó, recadinho rápido, o Agora é Tarde, a gente volta amanhã, você fica assistindo a Bandeirante, sim, que daqui a pouco o seu Vitor, ou seja, o Boris Casoy, vai estar aqui com você. Então você não fica, amanhã a gente tem mais programa e a gente acaba hoje com o elenco maravilhoso, que está relembrando o Castelo Ratimum, a exposição no Miss, Castelo Ratimum, a Bujanra, os nerds e Castelo Ratimum. Rafinha, Rafinha, vem cá, Rafinha, Rafinha, vem cá. Eu venho também? É que essa letra dessa música é uma letra muito complicada, então o Rafinha vai explicar para vocês cantar o refrão, pode explicar para eles? É Bum, 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 Castelo Ratimum. É só que eu não decorei, gente, por favor. Tá bom, calma aí, é Bum, 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 Castelo Ratimum. Não é Castelo Ratimum, Bum, 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 Bum. É Bum, Bum, Bum. São três vezes Bum, é isso? Três vezes Bum, depois Castelo Ratimum. Obrigado, Rafinha. Bum no final. Bum no final. Dá para colocar no Teleprompter? Dá para falar, está no TP, está no TP para ler. Está para ler. Vamos aqui, Vítelso. Bum, 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 Castelo Ratimum. Bum, 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 Castelo Ratimum. Um F throwing. Um F throwing, um F throwing. Um F throwing, um F throwing. A CIDADE NO BRASIL